O Brasil, embora tenha avançado extraordinariamente na última década, incluindo milhões de brasileiros dentro da sociedade de consumo, no sistema educacional, no sistema produtivo, ainda é um país que trabalha com herança de muitos brasileiros à margem dessa sociedade. Para que possamos superar essas desigualdades, é necessário que o país se desenvolva cada vez mais na ciência e na tecnologia, porque é ela que permite que a produtividade da indústria brasileira, dos serviços brasileiros, possam alcançar a todos os brasileiros, lhe dando condições dignas de existência.